É galera do galão, tamo juntos! Vlog Barreto Gala Oficial, se inscreva, compartilhe, deixe seu like. É galera, três notícias rápidas. É sobre o gramado da arena. Torcida do Cruzeiro, será que vai querer fazer bagunça na arena se eles forem pro clássico? É, vamos comentar esse assunto aí. E tem o Rodrigo Caetano, é, o Rodrigo Caetano hoje foi na Rádio Tatiaia, falou muita coisa. Ele está no YouTube neste momento galera, que eu estou aqui falando com vocês. Ó, eu vou começar pelo gramado. É, o gramado é o seguinte, eu vi vídeos já no X lá, na nova plataforma lá. Eu vi que o pessoal está trabalhando muito lá, né? Após shows, o Atlético inicia a recuperação do gramado da arena M&V para o jogo contra o Botafogo. O jogo vai ser sábado galera, tomara que o gramado esteja bacana. Mas o que eu quero trazer aqui com o torcedor do galão, por que que não colocou já o sintético galera? Ou sabe que vai ter show demais lá, o pessoal sabe que a arena é nova, vai querer fazer show bacana lá pra entrar com os caminhão, com os ônibus e tal. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu não entendo por que que já não fez o sintético, né galera? Ó, o gramado é o seguinte, isso é de menos, vai ficar bacana pro ano que vem. A arena é linda, né? O gramado é de menos, não criticar o gramado não galera. Não vamos te criticar, não tá tudo muito bom. Só de ter a estrutura da arena eu já fico feliz. Só de falar da arena eu já fico feliz já. É, em breve estarei lá, em breve estarei lá. Não fui lá ainda não. Mas vamos aí, tocando o arco, segundo assunto. É, torcida do Cruzeiro. Eu vi vídeo aí do show lá, que teve o show, esses shows agora. Uma torcida organizada do Cruzeiro escreveu lá, pinchou lá no banheiro lá. Então eu tô achando que eles vão querer quebrar a cadeira, igual a torcida do Flamengo fez, não sei o que. Se eu fosse o Galo, eu colocava o ingresso caro, ingresso caríssimo, muito caro, caro, caro. Vai no limite do preço, coloca câmeras, instala câmeras, instala um tanto de coisa, coloca a segurança lá. Antes disso faz um laudo bonitinho, tá tudo perfeito. Aí se quebrar, joga a nota pro Ronaldo. É, tem dinheiro, aí paga, aí paga. Mas o jogo tem que ser na arena, essa é a minha opinião. É, galera, Rodrigo Caetano. Ó, o Rodrigo Caetano fez muita coisa boa pro Galo, galera. Se ele ficar, beleza, mas se ele sair, é só agradecer. 2021 foi maravilhoso, fez muita coisa boa pra nós. E é isso, galera. É agradecer e, ó, e é difícil, viu? É difícil de achar um cara pra comandar o futebol hoje em dia. Tá difícil. Se der pra ele ficar, mas com outro pensamento, né? É que ele errou muito, Vargas, renovar com Vargas. Ó, o Ademir e o Sacha ia ser muito importante agora nessa reta final. Você entendeu? O que ia ir pra você ver? Não tem esse atravante, o Kardec fica só machucado. Então o Rodrigo Caetano fez muita coisa errada. Eu também não vou ficar falando aqui, não é nem eu que pago o salário dele. Aqui é o papo de torcedor com vocês, do Galão. Eu quero é que ano que vem o Galo bata de frente. De frente. Com todos esses clubes que estão aí com investimento alto. E o Galo bate de frente. Porque o investimento do Galo também não é barato não, galera. É isso aí. Se inscreva, compartilha e deixe seu like. Depois eu trago mais umas notícias pra vocês. Pra gente trocar aquela ideia. Deixa no comentário o que você acha disso. Tamo juntos! Vlog Barreto Galo Oficial é aqui no YouTube. Tamo juntos!